Música Nesta terceira parte e última do programa Avenida das Artes de hoje Hoje agora há conversa com Maria José Barbosa Maria José, filósofa, investigadora Investigadora também na área da filosofia Mas também na área das artes plásticas Enfim, um mundo que a Maria José tem abraçado imenso, não é? Exatamente, olá, obrigada pelo convite Pela oportunidade de estar aqui a apresentar o meu projeto Que é, no fundo, o resultado de uma investigação académica No campo da filosofia Mas, José, vamos ter que explicar o que é isto Porque às vezes para a filosofia, para as pessoas É assim uma coisa muito complicada O que é isto de ser investigadora no campo da filosofia? No campo do pensamento? No campo do pensamento A pergunta, ora bem Ser investigadora de filosofia é perseguir uma pergunta, não é? De alguma forma é algo que nos inquieta Eu acho que, no fundo, temos esse ponto em contato com os artistas Eles tentam de imediato materializar E nós, em interação muito com a lei-arte Tentamos pensar sobre A pergunta que persigo é, no fundo, o que é a nossa contemporaneidade A pergunta que, de alguma forma, o Kant já tentou responder E a nossa atitude perante ela E a nossa atitude perante ela O que é que nós podemos, como é que podemos contribuir É óbvio que todo é indiscutível De que nós estamos numa mudança paradigmática E eu queria entender essa mudança E querer, em síntese, contribuir para ela Por isso, a filosofia Eu sou, efetivamente, admito que sou mais performer Por isso, eu tento dar corpo à filosofia E é pela arte que eu tento, que encontro o corpo da filosofia Na realidade, eu trabalho Tento trabalhar com diferentes faixas atárias No sentido de recuperar a tradição E de recuperar, criar experiências Onde crianças, jovens e mesmo nós Tínhamos a oportunidade de apropriar-nos de conceitos Conceitos que são filosóficos Mas que a maior parte das pessoas tomam por certo Por exemplo, falamos atualmente da liberdade O que é ser livre? É a questão que se coloca E o que é ser livre na era tecnológica? O que é ser livre na era da interatividade? É a questão que eu coloco aos jovens Porque a liberdade deles não é nossa Mas é, no fundo, é um pouco Desconstruir a própria realidade que nós vemos O nosso dia-a-dia, o nosso cotidiano E procurar na desconstrução Ou tentar entender e perceber Os elos e os laços Os pensamentos, as emoções Porque as nossas próprias emoções São evadas de todas essas mundividências E dessas vivências que temos todos os dias No fundo, é tentar desconstruir tudo isso E tentar perceber, é isso? É isso E uma vez que Algo da psicanálise De alguma forma já marca o meu trabalho Por isso, os mecanismos inconscientes É algo que eu tento trabalhar O que por norma Essas são as três fases Das oficinas que eu organizo Ou dos workshops É dar um espaço à emotividade Por isso, trazer para o plano da consciência Aquilo que de outra forma não tinha expressão É preciso encontrar as sensibilidades É preciso voltar a questionar as sensibilidades Por isso, é o espaço de liberdade Eu tento não usar a palavra Os workshops que dou É quase sem uso da palavra Mas sempre É aproveitar Incitar que o outro use a sua palavra Por isso E perante a palavra do outro Vamos ver o que é que nós podemos construir Mas é um convite ao uso da palavra E não propriamente um convite Eu tento só ser mediadora Considerando que atualmente nós temos um paradigma totalmente distinto Eu defendo que as novas tecnologias As novas tecnologias de alguma forma estão a acelerar a mudança Mas que a mudança já deu início há algum tempo Por isso, o que me interessa é criar circunstâncias Ou criar momentos em que a tradição possa ser atualizada Apropriada e atualizada Mas quando tu chamamos então de desmembrar Esse paradigma, o modelo de vida que nós temos Da nossa contemporaneidade Da nossa existência No nosso cotidiano É desmembrado Nesse tal laboratório criativo Que é o facto Cidadania criativa O que tu estás a desenvolver E já vamos pegar nisso E vamos já desenvolver por aí E procuras precisamente E objetivamente Tu procuraste estudar essa contemporaneidade E desmembrar esse real Através das artes plásticas Através de nessa situação De conforto ou desconforto Que as artes plásticas propiciam Enquanto mentoras de uma cor De uma forma De uma textura Tu vais pelas artes plásticas Porque elas enfocam também temas Enfocam temas Ou projeções de uma realidade Presenta ou futura E é através das artes plásticas Ou da expressão dos artistas Tu vais tentar Porque os artistas também espelham um pouco da vida Que as outras pessoas também fazem Ou as artes plásticas são também esse espelho da vida E é aí que tu no teu laboratório criativo Vais desenvolver toda uma série de trabalhos Ou de reflexões Conducendo-se a essa tal mudança Que tu dizes Ou repensar A nossa própria mudança Exatamente Dar um sentido à mudança A mudança ocorre Independentemente das nossas vontades Por isso A sociedade é um organismo vivo Que está sempre em mutação constante Em mudanças constantes E de alguma forma Não podemos Acabem-nos a nós dar o contributo Mas atribuir a essa mudança Um sentido Na realidade Eu tento Eu inverto Eu Os meus laboratórios Ou os workshops Então fala-nos então desse workshop Tu agora tens um workshop Que vais realizar proximamente Fala-nos então desses workshops E os objetivos E as temáticas E quando é Porque isto também é um programa de atividades culturais E é-se Tudo em que circunscreves toda a tua atividade na área da cultura E portanto também é uma projeção dessa mesma cultura que fazemos E um convite Que as suas telas para todas possam também partilhar e participar nos seus laboratórios criativos Eu agradeço a divulgação Este laboratório O Laboratório Criativo para Professores É um convite à criatividade É óbvio Mas é um convite De uma viagem ao futuro Por isso O que é que se pretende Ou o que é que hoje Na minha investigação O que é que eu pude perceber Na realidade Fala-se de que Há desemprego As circunstâncias estão efetivamente Em termos financeiros estão efetivamente Difíceis Mas o que na realidade está a acontecer É que os sentidos matriciais da nossa cultura Estão saturados E exatamente como as nossas veias do corpo Quando estão saturados Ficam obstruídos Se estivermos a falar de um circuito sanguíneo As veias ficam entupidas E podemos ter problemas Mas o sistema neuronal não é assim O que é que acontece Acontece é que cria interstícios Por isso a sociedade É um sistema neuronal vivo Gigante Por isso o que é que está a criar Está a criar interstícios Entre as grandes Vias Do saber e do fazer Por isso a ciência A arte e a tecnologia Entre si estão a criar interstícios Onde as oportunidades estão a ocorrer Por isso Estes laboratórios para adultos Só para professores É no fundo Convidar-se sempre três pessoas Três grandes representantes Desses três saberes Por isso nós vamos ter na primeira sessão O professor Orfeu Bertolami Que é um grande teórico da astronomia em português E efetivamente é um dos representantes de tamanho do acelerador de partículas De CERN Por isso é tentar perceber junto ao professor Orfeu Quais são as tendências futuras O que é que a ciência nos promete Quais são os desafios que a ciência neste momento estão Porque a ciência está sensibilmente desfasada da sociedade Cada vez menos Mas está desfasada, não sei, uns 50 anos Sensibilmente, não é? Pelo menos afirma-se tal Por isso Se de alguma forma eles trabalham com problemáticas Que podem ser em termos de sociedade do nosso futuro Como é que nós nos podemos preparar para elas Por isso é um convite aos educadores Aos professores Para essa viagem ao futuro Por isso é antecipar o futuro E trazer esse futuro Para mais próximos de jovens Verificar, dar a possibilidade aos jovens De participar nesse futuro Por isso perceber para onde vai a sociedade Para onde vai os caminhos de saber E ter oportunidades de participar Nesses projetos Por isso Teríamos também A professora Isabel Barros Diretora do Ballet Teatro E do Teatro de Marionetas Que nos vai trazer, efetivamente A questão do corpo Por isso A questão do corpo deve voltar a ser repensada Porque na era tecnológica O que funciona, não é? Como nossa matriz É a nossa imagem Não o nosso corpo Usualmente a nossa imagem e o corpo Sempre estiveram colados, não é? No campo das novas tecnologias O corpo e a imagem de si Não estão colados Por isso de alguma forma Daí a presença também da Isabel Barros Uma diretora Exatamente Do Ballet Teatro Que vai estar presente também no workshop No segundo No segundo Vai ser um físico Uma 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 A dança E no último O Manuel Gio Um artista plástico Um artista plástico Preocupado com a educação E que de alguma forma já tem no seu portfólio Todo um caminho artístico Em que espelha alguns dilemas da própria educação Por isso é um convite aos professores Para trabalhar essas questões E no fundo é um convite enquanto docentes Responsáveis pela educação E pela orientação dos mais jovens Perceber para onde vai Quais são os caminhos E quais são os desafios do futuro E como nos podemos preparar para eles Para dar oportunidades aos nossos jovens As pessoas que quiserem colaborar neste laboratório criativo Qual é o site que podem obter estas informações Podem obter no site da Associação Portuguesa da Filosofia e Ética Portuguesa Ou então no site Mind Traces Por isso Mind, de Mente, Traces O site, o workshop vai se desenvolver na Casa Museu Teixeira Lopes Por isso, de alguma forma, seguramente Junto à Casa Museu Teixeira Lopes Também terão alguma informação Estamos a ver apreciamento do site Mind Traces Estão a passar neste momento E vai ocorrer, portanto, na Casa Museu Teixeira Lopes É isso? Exatamente Em que data? No dia 17 17 do 5 Do 5 Será a primeira sessão A segunda 24 do 5 E a última, parece, 31 do 5 Do 5 Este workshop vai obedecer a mesma estrutura Dos workshops que eu desenvolvo com as crianças Por isso, retomando agora novamente a questão da arte e o papel da arte O workshop começa sempre com um pensamento, com um dilema Por isso é preciso colocar dilemas novamente E é preciso verificar como é que as crianças ou os jovens respondem a esses dilemas O que me interessa não é tanto a sensibilidade É criar um espaço de reflexão Mas com base da sensibilidade das pessoas São eles que estão a viver a sua contemporaneidade Por isso eu não tenho porquê de presumir que tenho qualquer conhecimento a dar-lhe Por isso eles, por norma, é que me fornecem as suas sensibilidades Com base nas sensibilidades Há sempre um espaço de reflexão Mas em modo de expedição Por isso é sempre uma viagem Na Páscoa Desenvolvi 5 workshops distintos Todos eles com uma viagem Viagem ao espírito da Páscoa Viagem à ideia de renascer Viagem ao paradoxo do ovo Por isso todos eles há uma ideia de viagem É preciso movimentar-nos em direção a Mas como qualquer viagem Eu tenho que ver que bagagem é que levo Por isso Há sempre um espaço Em que é colocada uma pergunta Mas há um trabalho De tentativa de encontrar soluções Essas perguntas Portanto, nós vamos caminhar também Pela ciência Pela dança Pelas atos plásticos Para recuperar E para pensar Sempre naquela perspectiva Do laboratório criativo Nos recriarmos Nos recriarmos A nós próprios Exatamente Nos compreendermos como somos Para onde vamos E por que não E ajustarmos Para onde desejamos ir Exatamente, é isso Muitas vezes, hoje já falámos do desejar O estar realizado com a profissão E muitas vezes é ter a vontade De estar realizado com a profissão Exatamente No fundo, partindo das atos plásticas Porque as atos plásticas Muitas vezes Não mostram a realidade Mas ampliam a própria realidade Ou seja, a tendência De apontar caminhos E é precisamente Na hermenéutica Ou na interpretação Desses caminhos Diversos Que o trabalho Do laboratório criativo Nos vai ajudar A caminhar nesse sentido Nesse sentido Por isso Retomando As oficinas da Páscoa A pergunta Que sempre serviu de moto É o que é que eu faço Quando dou um ovo Quando ofereço um ovo Por isso É no sentido De atribuir Voltar a atribuir O sentido Ao agir Por isso No Natal Também Tentei recuperar O espírito Do Pai Natal Por isso Convido lá O professor Mika Filandês É um grande representante Da Filândia De que de alguma forma Nos deu uma viagem A todo o ritual De preparação Do Natal Filandês Inclusive ensina-nos A falar E o uso De alguns termos Por isso É sempre Há sempre esta Vontade De conduzir De voltar a encontrar Alguma origem Mas nessa viagem Eu reencontro-me Eu sou eu que estou a viajar Por isso O que encontro No fim da viagem Não é? E a forma como o realizo Depende da criança para a criança Vai depender da pessoa para a pessoa Mas o importante É que Nestas comunidades Que se vão formando As crianças percebam As crianças Os jovens Os adultos Percebam Que há uma comunidade De pensamento E que De alguma forma Tiveram a oportunidade De conhecer Não só As suas sensibilidades Em relação A determinada temática Mas também Outras sensibilidades Eu só gosto de esclarecer Uma coisa Nós estávamos a falar Do laboratório criativo Que é dirigido Para professores E que a Maria José Barbosa Está a desenvolver Mas Tens trabalhado também A Maria José Um pouco também Na filosofia infantil Também tens feito Trabalhos nesse sentido Como é que decorrem Essas experiências Também no campo da filosofia A filosofia Para as crianças De Páscoa Sempre foi Trabalhei só com crianças Por isso Trabalhei E o que é isso Trabalhar com crianças A filosofia e crianças A filosofia não é só uma coisa Para adultos É assim que a gente Ou para jovens É preciso É preciso muitas vezes Retirar esse Esse véu Esses véus A criança é filósofa Por natureza Ela é Interroga Interroga É extremamente intuitiva É extremamente sensível E por norma Tem um senso de justiça Ético Refinado A natureza Eu acho que De alguma forma Nos brindou Com sentido ético Bastante refinado Kant diria isso Mas De alguma forma O que se pretende Trabalhar com crianças É E é uma preocupação Que tem E aí sim Vem a arte É criar memória É uma particularidade Da nossa atualidade E daí O fenómeno Dos selfies O tirar a fotografia De mim E o tirar a fotografia De todos os espaços Por onde passo Mas sem qualquer intenção De voltar a ver Aquelas fotografias Por isso É um fenómeno atual E é uma extensão De alguma forma O corpo está a criar Extensões com as tecnologias E está a reportar Para as tecnologias Aquilo que Seguramente Não teria capacidade De memorizar Por isso Com as crianças E mesmo com os professores Os professores Culminará Num recurso educativo Por isso De alguma forma Se nós vamos aprender Alguma coisa E se vamos Prever Alguns caminhos Futuros Temos que criar Uma aula Possible Uma aula aberta Para estudantes Onde apresentaremos Esse trabalho Com crianças Não ocorre tal Por isso De alguma forma Elas têm que materializar Em obra de arte Por isso Cada criança É uma visão A questão do ovo Porquê que o ovo Representa o universo Porquê que Jesus Essa também foi A questão É Porquê que Jesus Optou por renascer Na Páscoa A Páscoa já existia Antes de Jesus Por isso Esses desafios Por norma Essas perguntas Por norma Suscitam Suscitam a pergunta Quem nasceu Primeiro Foi o ovo Foi a galinha Neste caso Foi a Páscoa Ou foi Jesus Não A Páscoa já existia Antes de Jesus Mas porquê Nessa altura Porquê o ovo O que é que o ovo Tem a ver com Jesus Porquê que dá-se Um ovo na Páscoa Nessas relações É procurar Repor novamente O sentido A umas práticas Que são tradicionais E depois vamos Para o jardim E quanto mais jovens São as crianças Mais rápido Enquadram as respostas Tem respostas Fantásticas O ovo Representa a vida É a forma primordial Da vida Então Se é a forma primordial Da vida Vamos aos jardins E vamos verificar Como é que ela se expressa Por isso A flor Antes de ser flor É um ovo A semente A árvore Antes de ser árvore De alguma forma É uma semente É um ovo E as crianças De alguma forma Vão procurar Essas matrizes Da própria vida Por isso Que depois criamos Narrativas Por isso A vida que está Em cada semente A vida que está Em cada botão de rosa As vidas Que se criam Em torno disso Vamos procurar um pouco A essência Do que somos É procurar A própria vida E descobrimos Através do nosso próprio interior Descobrir a vida Exatamente Que nos surpreende Todos os dias Que nos surpreende E nas singularidades E nas pequenas formas Do qual o ovo É na matriz Na tua atividade investigadora Tu achas Que quer os adultos Quer as crianças Tu sentes que estão preparadas Para descobrir Esses eventos contínuos Permanentes Que nos suscitam Cada dia Uma nova atitude Uma nova função E que nos desafiam Constantemente A um conflito E quase que se transforma Em interior permanente Da novidade Achas que as pessoas Estão preparadas É claro que sim A humanidade está sempre preparada Ela pode estar distraída Mas se calhar Somos todos nós Estamos distraídos E que ainda não sabemos muito bem De alguma forma Criar sinergias Eu acho que o desafio Que se coloca a Portugal Outros países Se calhar funcionam Melhor Nestas orgânicas É preciso criar sinergias E fica então Assim com o desafio De criar sinergias Nós numa próxima oportunidade Vamos acompanhar De bem de perto Também o teu trabalho Teu laboratório criativo E fica o desafio E o pensamento Ajudaste-me também Um pouco a refletir Sobre o que é a filosofia Nas nossas próprias vidas E o sentido da vida E da essência Que subjaste É tudo o que fazemos Obrigado a Maria José Barbosa Por ter estado aqui E é isso a Estela Espetadora Obrigado também Por ter estado aqui connosco Neste nosso Avenida das Artes Onde a cultura se vê E se revê Na sua RTV Até ao próximo programa Muito obrigado E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto